Um homem e uma mulher foram presos, suspeitos de matar e esquartejar uma outra mulher. A vítima foi identificada como Renata. Acompanhe comigo, Brasil. Renata, Natália e Kleber. O triângulo amoroso que terminou de forma bárbara. Diz que eles mesmo falaram antes ela do que eu. A tentativa frustrada de dois amigos de se livrarem do corpo. Natália foi entregue à polícia pelo próprio irmão. Os gritos na calada da noite. Você escutei a menina, ai, ai, ai. Parou, com silêncio. E a estranha movimentação dias depois. Só escutava o barulho à noite, mas não vi ninguém. Barulho do carrinho que ela levava? Não, barulho de ferro, de tábua, de pedra, de tudo. Clebinho aceitou um convite que mais tarde o incriminaria. Natália precisava de ajuda para se livrar do corpo de Renata, a mulher com quem se relacionava há pelo menos dois anos. A casa onde tudo aconteceu fica aqui em uma comunidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. A Natália, depois de cometer o crime, contou com a ajuda de um amigo chamado Cleber, que a ajudou a se livrar do corpo. Aqui no chão, antes da gente mostrar ali dentro da casa, só vou pedir para o Anderson Puga mostrar nessas imagens alguns pedaços de pano, de toalhas, roupas que estão ainda sujos de sangue. Eles seriam sido utilizados pelos dois, o Cleber e a Natália, durante esse processo em que eles estavam esquartejando a vítima que se chama Renata. A gente vai entrar aqui para mostrar o cenário deixado para trás. Foi o próprio irmão da Natália que a entregou para a polícia. Ele chegou a ver o momento em que a irmã saía, descia aquelas escadas com um carrinho e uns sacos plásticos em cima com um cobertor também tapando. Aí chamou a atenção dele o volume, da quantidade dos sacos e um sangue que escorria também. A gente ainda observa o saco preto, aqui neste outro cômodo também tem mais um saco, pois partes do corpo da Renata continuaram aqui dentro. Eles não tiveram tempo suficiente de descartar tudo no córrego. Inclusive o cheiro aqui é muito forte. Imaginem que esses restos mortais da Renata ficaram guardados dentro da casa por cerca de três dias pelo menos. Mas no momento então, portanto, que a Natália estava descendo com o carrinho por essas escadas, o irmão, pois nessa casa são vários cômodos. E os primos, o irmão, todo mundo mora por aqui. Foi aí que a Natália foi flagrada tentando levar junto com o Kleber em direção, descer em direção ao córrego. Só que a casa caiu para eles porque eles acabaram, portanto, sendo entregues. O irmão telefonou para a polícia, disse onde a Natália estava escondida. Os policiais foram até lá, num barraco aqui perto. E ela está presa junto com o Kleber pelo crime que cometeu. Uma pedra de concreto também foi retirada do local pela perícia. Parentes contam que Natália teria agredido Renata. Além do golpe desferido no pescoço. Eu escutei uns barulhos desse cara, que é o Klebinho. Ele estava com falação, os dois, e ela dando um barulho, um negócio de martelar. Sabe aquela bagunça? Natália e Renata viviam entre idas e vindas, resultado de um relacionamento tóxico e conturbado. Brigavam muito? Demais. Como é que eram essas brigas? Como é que eram? Ah, briga violenta, né? Assim, de uma machucar a outra, né? Mas no outro dia estava todo mundo em paz. Renata tinha quatro filhos e a família mora no mesmo bairro. Partes do corpo foram encontradas neste córrego. O local foi usado para desova por Natália e o cúmplice Kleber. Um amigo de longa data que a ajudou a esquartejar a ex-companheira. Esse Kleber a senhora conhece também? Conheço. Ele é amigo da Natália? Amigo. Eles são praticamente amantes. Tentamos falar com o irmão de Natália. O celular chamado está desligado ou fora da... Ele viu o momento que a irmã e Klebinho cortavam o corpo de Renata. Os restos mortais da vítima ficaram em sacolas plásticas dentro da casa e foram retirados pelos policiais e encaminhados ao Instituto Médico Legal. Natália chegou a alegar legítima defesa, mas nem a família dela acredita nessa versão. E saber que uma sobrinha minha, criada com amor, com carinho dos pais, aconteceu isso. E é estudada essa Natália. Estudada. E aconteceu uma coisa dessa, menina? Eu moro aqui há 64 anos. Nunca aconteceu isso comigo e meus filhos. Nunca. E ela, do nada, fazer isso? Obrigado. Obrigado.